Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Junho deve ser um mês de alívio para o bolso do consumidor. O mercado financeiro prevê deflação. Segundo os analistas, a estimativa é que neste mês o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, caia 0,07%. A última vez que o índice registrou deflação foi em junho de 2006 e o mercado financeiro também reduziu mais uma vez a previsão para a inflação oficial deste ano, que deve ficar em 3,64%. Pelas estimativas, a taxa básica de juros deve cair para 8,5% ao ano até o fim de 2017. Já a economia deve crescer 0,4%. Os dados estão no boletim Focus, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central com instituições financeiras. E o presidente Michel Temer começa hoje viagem à Rússia e à Noruega. Vamos então ao Palácio Planalto saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Oi, João. Renato, exatamente. O presidente Michel Temer embarca hoje no começo da tarde, por volta das duas e meia da tarde, segundo a agenda presidencial, para viagens, como você falou, à Rússia e à Noruega. Onde ele deve promover oportunidades para o aumento do comércio e dos investimentos entre o Brasil e esses países e também reforçar a cooperação e as relações diplomáticas. A primeira parada é na Rússia e, segundo o porta-voz da presidência da República, Michel Temer deve reforçar o compromisso do governo com a agenda de reformas em curso no país e também com a busca de maior integração do Brasil aos fluxos de comércio e de investimentos globais. Além de ressaltar os objetivos centrais do governo de recuperação e retomada do crescimento da economia e da geração de empregos no país. Entre os compromissos previstos durante essas duas viagens, o presidente Michel Temer deve se encontrar com o colega russo, Vladimir Putin, lá em Moscou. Também tem reuniões aí previstas com o rei Harald V da Noruega e com a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, isso lá em Oslo, capital da Noruega. E também nos dois países, tanto na Rússia quanto na Noruega, o presidente Michel Temer deve ter encontros com investidores e empresários. No caso, além de também de autoridades, de outras autoridades dos poderes, legislativo e executivo. No caso da Noruega, o presidente também deve buscar e reforçar a parceria entre os dois países na área do meio ambiente e no combate à mudança do clima. A gente lembra que a Noruega apoia e financia dezenas de projetos aqui no Brasil ligados a essas questões aí do meio ambiente e combate à mudança do clima. Isso por meio da participação do país europeu no Fundo Amazônia. Bom, Renata, só para completar, nesse final de semana, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer manifestou solidariedade ao povo e ao governo portugueses e classificou como uma tragédia o incêndio que ocorreu, que ocorre lá em Portugal. Esse incêndio, ele começou nesse final de semana, nesse sábado, já atingiu uma grande área na região central lá de Portugal e deixou pelo menos 60 mortos, segundo agências internacionais de notícias. Então, nesse final de semana, o presidente também manifestou pelas redes sociais a solidariedade por conta desse incidente lá em Portugal. Renata, eu volto com você no estúdio. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. 20 bilhões de dólares em investimentos. Esse é o valor de um fundo lançado por Brasil e China para incentivar projetos de infraestrutura nos dois países. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Até o ano passado, os chineses investiram 45,6 bilhões de dólares no Brasil. Já o comércio bilateral, ou seja, a troca comercial entre os dois países, chegou a 58 bilhões de dólares só em 2016, o que representou 18% do comércio exterior brasileiro. Desta vez, os dois países sentaram à mesa para discutir novas possibilidades de investimentos com a criação do Fundo de Cooperação Brasil-China. O fundo é flexível, mas inicialmente o aporte será de 20 bilhões de dólares, dos quais 15 bilhões vindos dos chineses, com a contrapartida brasileira de 5 bilhões de dólares, disponibilizados por instituições financeiras como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e Caixa Econômica Federal. Desde 2005, a China investiu cerca de 140 bilhões de dólares na América Latina. Com a criação do Fundo Brasil-China, além de estimular a produtividade e a competitividade, vai representar uma fonte a mais de recursos para financiar projetos de infraestrutura e logística no Brasil. E um deles seria a conclusão da Ferrovia Norte-Sul. A parceria com a China, como com qualquer outro país, ela está aberta, né? Ela pode se dar tanto via financiamento, como já vai acontecendo, quanto com a compra de empresas ou de projetos, que também já vem acontecendo, quanto com a vinda de algum especialista ou de vários especialistas para ajudar os nossos especialistas a conduzir os projetos. O saneamento e a geração de energia também está entre as prioridades de investimento. O governo entende que os benefícios aqui são muito grandes, não apenas do ponto de vista social, mas também do ponto de vista ambiental e do ponto de vista também dos negócios. Então, essa é a área prioritária para nós. Termina hoje o prazo para participar da lista de espera do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Quem tem as informações para a gente é a repórter Gabriela Noronha. Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Renata. Um bom dia a todos. É isso mesmo. A lista do Sistema de Seleção Unificada, SISU, está aberta aos candidatos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados somente para a segunda opção de curso. O SISU é por meio do SISU que as universidades públicas selecionam os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio. Para participar, basta acessar a página do SISU na internet. E termina hoje também o prazo para os aprovados na primeira chamada do programa Universidade para Todos do ProUni apresentarem a documentação às faculdades em que foram selecionados. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E o repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na nossa próxima edição. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho